E olha só essa história, cansados de cobrar a prefeitura, os moradores do bairro Jardim Vitória aqui em Cuiabá se reuniram recentemente e fizeram uma vaquinha para poder contratar uma equipe para tapar os buracos ali da região. O repórter Antônio Carlos Silva, ele está lá no bairro e traz para a gente mais informações. Antônio, me conta aí essa história porque essa moda não pode pegar, eu entendo o desespero dos moradores, mas não pode tirar a responsabilidade da prefeitura de levar a infraestrutura para os moradores. Boa tarde. Boa tarde, Nayara, você acompanha o Jornal do Mediá. Pois é, não pode pegar porque as pessoas já pagam impostos, né? Se a população já é tributada, não pode pagar duas vezes, aí vira até bitributação. Vamos falar inicialmente aqui com o morador Jairo, ele está com uma certa presta levando os filhos para a escola. Jairo, explica essa história aí de vocês ter feito, vocês fizeram uma cota para fazer uma obra aqui na rua, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a Nayara. Exatamente, amigo. O que aconteceu foi isso aí, a gente teve que juntar os moradores aqui porque a rua estava intransitável. Então, para a gente ter acesso à nossa residência, a gente teve que fazer essa cota, cada um o que deu, aquilo que pôde dar, para poder pelo menos ter acesso à nossa casa, porque a gente sabe que foi liberado já duas vezes verbas para concluir esse asfalto do bairro e infelizmente estamos desse jeito que você pode observar, né? Obrigado aí pela entrevista, Jairo Pereira, comerciante, morador aqui da rua no Jardim Vitória. Falar com outro morador aqui. Ô, Tony, conta pra gente aí o que foi feito de serviço que vocês, através dessa cota, vocês pagaram pelo serviço. Boa tarde. Ó, nós pagamos pelo serviço para arrumar essa rua aqui. E ali é onde tem aquela travessa ali, tem a tubulação, já não estava passando caminhão de lixo. Tem uma tubulação ali que já está caindo. Na época foi candidato que começou a colocar a tubulação de esgoto aí, ó, e não terminou. Foi prefeito aí, ó, Ilso Santos, que na época começou a fazer e deixou só o esgoto. Já está pronto o esgoto aí, mas está tudo escando aí, gastou dinheiro e não fez o asfalto. É só promessa aqui para o povo do asfalto. Tem 11 ruas aí sem asfaltar, tem outras que estão pior ainda. Essa aqui melhorou porque foi o povo aqui que fez a cotinha e arrumou. Obrigado aí pela entrevista. Fala com outro morador, seu nome? Misael. Misael, e o asfalto aqui? Essa é uma reivindicação antiga. Há quanto tempo vocês aguardam pela pavimentação? Boa tarde. Na verdade, 32 anos, né? Deus da fundação do bairro. É, igual a gente já falou várias vezes aí, eles vêm aí todo ano, asfalta quatro ruas, três ruas. Aí mudam o nome do projeto, inventam outro nome, vêm aí de novo, três, quatro ruas e esquecem. Esse ano foi a mesma coisa, fizeram lá a 23, a 22, a 20, a 19, subiram aqui para cima, fizeram uma terraplanagem ali, parou. Recolheram as máquinas um dia cedinho aí, se estava faltando um tal de um aditivo. Aí a prefeitura não estava concordando, a secretaria disse que o preço estava muito alto. E aí ficou nisso aí. Já tivemos algumas reuniões lá com o secretário Wanderlust, umas três ou quatro vezes lá com ele. Também não resolveu, só na promessa e por ano. Hoje vamos ver, vamos negociar, estamos vendo com a empresa. A empresa falou que vai abrir mão disso, daquilo. Fizemos outra reunião com ele lá, com outros moradores, que faltam 11 ruas aqui ainda para terminar. A mesma história. Amanhã, depois, estamos negociando, está quase no final da negociação, nada. Por último, fomos lá esses dias, falar com ele lá. Ele falou que não tem agora nem margem de quando vai terminar esse asfalto aqui para a gente. Então nós continuamos esperando, vem ano, sai ano. Quatro anos depois, quatro anos mais depois, troco o projeto e nada terminar o asfalto. Jardim Vitória 100% asfaltado, nada. Obrigado aí pela entrevista. Isso que o Misael acabou de dizer é parte das informações que a prefeitura de Cuiabá passou para a produção da TV Vila Real. Vamos a elas então. A prefeitura admite então que a região aqui do Jardim Vitória aguarda décadas pelo asfalto. Segundo a prefeitura de Cuiabá, o Jardim Vitória está incluído no programa Minha Rua Asfaltada. A comunidade faz parte do mesmo contrato que prevê as mesmas obras nos bairros vizinhos aqui, o Jardim União e o Florianópolis. Na região serão asfaltados 32 quilômetros de ruas. 80% delas, segundo a prefeitura de Cuiabá, já estão prontas. Os outros 20% restantes devem ser concluídos até abril. E qual que é o problema no momento? A prefeitura está discutindo com a empresa que fazia a obra o valor do contrato. Mas a prefeitura garante que outras obras estão sendo feitas, como os meios fios das vias públicas. Vale lembrar, apesar de ser periferia, hoje o Jardim Vitória está numa região bem assim localizada em Cuiabá. Só para se ter uma ideia, deste lado aqui fica a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Subindo aqui a gente chega à Avenida do CPA. Para cá, o outro lado, nós saímos na rodovia MT 251, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Nayara, é com você.